Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, Alemão SPFC. Lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje e desejando aí uma boa quarta-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia. São Paulino e São Paulina, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Pablo Maia. Ele que quebrou um recorde histórico no São Paulo e vai ficar até o meio do ano de 2023. Depois disso, provavelmente o jogador vai rumar ao futebol europeu, que tem muitas propostas. O São Paulo vai conseguir segurar ele nessa próxima janela agora do futebol europeu, mas quando iniciar a outra temporada, aí será muito difícil. Ele jogou 61 jogos agora, em 2022. É um recorde de um jogador que subiu das categorias de base no seu primeiro ano como profissional. Antes disso, só tinha um jogador com esse número de jogos e muito atrás, 37 se não estiver enganado, era o zagueiro Breno do São Paulo lá em 2007. Portanto, Pablo Maia subiu em 2022, virou um homem de confiança do Rogério Senna e jogou 61 partidas. Exatamente muito jogo, realmente quebrando aí um recorde histórico no São Paulo Futebol Clube. Uma marca muito importante que provavelmente será muito difícil de ser batida. Ele que jogou a Copinha em janeiro deste ano, acabou falhando no gol que classificou o Palmeiras para a grande final e depois chegou e chegou com tudo no Campeonato Paulista. Depois começou a perder um pouco de espaço e tudo mais, retomou umas 61 jogos. O terceiro jogador que mais jogou na temporada. Perdeu para o Rodrigo Nestor, outro jogador que também foi revelado nas categorias de base. O que vocês acham do Pablo Maia? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Vamos falar agora sobre Copa do Mundo. A FIFA elogiou o São Paulo. Exatamente, neste período aí de Copa do Mundo. A FIFA colocou aí três jogadores revelados em Cotia e colocou aquela legenda de Cotia para o Catar. Obviamente, em alusão aos jogadores revelados como o Anthony, como por exemplo o Éder Militão, como por exemplo Carlos Henrique Casemiro. Jogadores de grande porte em clubes do mundo e agora disputando uma Copa do Mundo. O Anthony e o Militão pela primeira vez. E o Casemiro, já não é a primeira Copa dele. Um jogador assim de altíssima qualidade. Realmente o Casemiro, mano, joga muita bola. A gente torce para que ele volte para o Brasil, venha vestir a camisa de São Paulo, porque é realmente um jogador assim muito fora de série. Então realmente bem legal esse reconhecimento da FIFA postando aí de Cotia para o Catar. E a Copa do Mundo segue a todo vapor. A gente viu zebra da Argentina, a gente viu alguns empates assim como 0x0. Já temos três empates em 0x0 nessa competição. Então vamos torcer para que saia mais gols. O Brasil joga amanhã na quinta-feira contra a equipe da Sérvia. A sua estreia, a primeira rodada do Brasil aí no Grupo G. O Brasil está no Grupo G, se eu não estiver enganado. Beleza? Vamos seguir o nosso noticiário agora, porque o São Paulo anunciou uma renovação até 2025. E eu estou falando do goleiro de 18 anos, Leandro Matias. Um goleiro aí que é muito conhecido já, apesar de ter apenas 18 anos, pela semelhança que tem com o Rogério Senna. Recentemente foi revelado aí um gol que ele fez de falta nas categorias de base. A semelhança, o garoto é canhoto e tudo mais, mas se inspira muito no treinador do São Paulo. Um garoto de muito futuro, um garoto que faz sucesso estrondoso nas nossas categorias de base. E a gente imagina que tem oportunidades aí no profissional. Beleza, galera? Quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam desta renovação até 2025. Se é uma boa notícia ou se não é tão boa assim, o São Paulo renovando com o goleirão. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Vamos falar agora sobre uma tentativa de contratação do São Paulo que não deu certo. O São Paulo enviou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Joaquim, de 23 anos, do Cuiabá. Mas a proposta foi recusada. Ele que foi um dos destaques do Cuiabá nesta reta final de campeonato brasileiro. O Cuiabá estava brigando para não cair, acabou dando uma modificada no time, o Joaquim se destacou, mas a proposta de empréstimo não foi aceita porque ele tem contrato até 2023. Portanto, São Paulo vai ter que apresentar outros moldes de negociação. São Paulo não é o único clube que está interessado no Joaquim. Alguns outros grandes clubes do futebol brasileiro também fizeram sondagens pelo zagueiro, assim como também o zagueiro Arthur Gasal da equipe do Atlético Goianense, que também tem 23 anos. Então, São Paulo vai ter que apresentar outros moldes aí para agradar a equipe do Cuiabá. Gostariam do zagueiro Joaquim no Tricolor? Deixa nos comentários aí a sua opinião e também não esquece de dar essa moral aí para a gente, tá bom? Vamos seguir o nosso noticiário porque o São Paulo teve outra proposta recusada que foi do atacante artilheiro da Série B, Gabriel Poveda. O São Paulo tentou o empréstimo que não foi aceito, né? Portanto, o jogador que pertence a um clube português estava emprestado ao São Paulo Correio. O contrato se encerrou agora no fim desta temporada e o jogador até o momento está livre, né? Até porque ele não permanece no seu clube. Portanto, São Paulo mandou proposta e não foi aceito. Um clube que está à frente do Tricolor é o Internacional. A gente sempre fala, né? O São Paulo som no jogador, o Internacional vai atrás. Tantas e tantas e tantas vezes a gente viu aí, pelo menos nessa temporada, o São Paulo som dava o jogador, o Inter ia atrás. São Paulo tentou o Gabriel Neves, o Inter tentou. São Paulo tentou o Caleri, o Inter tentou. São Paulo tentou o Wesley Moraes na época, o Inter conseguiu. São Paulo tentou o David, o Inter conseguiu. Então, muitas negociações que o São Paulo está, o Internacional parece que tem o mesmo olheiro, né? Então, agora aconteceu a situação semelhante com o Gabriel Poveda e o Inter deu um passo à frente do Tricolor. Beleza, galera? Então, quero saber a opinião de todos vocês aí para a gente estar seguindo o nosso noticiário. São Paulo que vai jogar o Campeonato Paulista apenas na segunda quinzena de janeiro. Então, temos longo período aí até começar o Campeonato Paulista. A pré-temporada se inicia no dia 14 de dezembro, né? Então, restam cerca aí de 20 dias, se eu não estiver errando na conta aqui, mais ou menos para iniciar a pré-temporada no São Paulo. Até lá, ainda teremos muitas modificações. Os jogadores aí que estão tratando de lesão seguem no CT da Barra Fundo. Alguns jogadores já deixaram o clube, outros jogadores ainda vão deixar o clube. Portanto, o mês de dezembro vai vir com muitas novidades, né? O início da pré-temporada, a abertura da janela de transferências. Portanto, muitos outros jogadores vão sair e também outros jogadores vão chegar. A gente vive essa expectativa, né? Para esses anúncios oficiais, né? Portanto, até o momento, só temos cinco de jogadores que saíram, né? O zagueiro Miranda, o lateral Reinaldo, atacante Éder e Marcos Guilherme e o meio-campista Colorado. Portanto, esses foram cinco aí que foram anunciados oficialmente até o momento. Mas, chegada até o momento, ainda não houve. Mas, será momentos aí de muitas contratações. Portanto, o 2023 de São Paulo aí tende a ser um pouquinho melhor ao que tudo indica, né? Esse ano nós vivemos uma maratona de 77 jogos. Se eu não estiver enganado, jogo em cima de jogo. A gente, às vezes, em uma mesma semana tinha jogo de três competições, né? A gente jogava meio de semana a Copa do Brasil. Aí tinha brasileiro no fim de semana e meio de semana já tinha a sul-americana. Então, eram momentos decisivos em cima de momentos decisivos. A gente espera que a gente viva, obviamente, né? Porque, se a gente está vivendo isso, é porque a gente está avançando e chegando nas retas finais. Mas, a gente precisa também levantar um troféu, né? A gente precisa colocar aí algumas prioridades. Essa temporada, o Rogério Senna tinha colocado o Brasileirão. Aí, depois, mudou um pouquinho de Copa do Brasil. Depois, mudou um pouquinho de Sul-Americana de acordo com o que foi acontecendo as coisas, né? Mas, acabamos que não conseguindo nada. Não vencemos Sul-Americana. Não vencemos Copa do Brasil. Não ganhamos vaga a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Lutamos até o fim, na última rodada. Mas, o São Paulo não conseguiu. E, mais uma vez, vamos disputar a Sul-Americana na próxima temporada, né? Então, serão anos difíceis. Agora, 2023, eu acho que vai ser um ano, entre aspas, bom por conta do São Paulo tentando fazer uma reformulação. Mas, os outros times têm muito investimento, né? O Botafogo, por exemplo, vai vir com mais investimento. O Bragantino fez uma temporada abaixo. Portanto, vai vir com muito investimento. Subiu o Grêmio, que é um time que é muito endinheirado. O Cruzeiro está subindo com investimento. O Vasco está subindo com investimento. O Bahia está subindo com investimento. Então, o São Paulo vai ficando um pouco para trás nessas questões, né? Não só de investimento. Mas, hoje, o futebol, infelizmente, ajuda em muita coisa os clubes, né? A gente vê o Palmeiras se agigantando mais. A gente vê o Flamengo se agigantando mais. E aí, daqui a pouco, o São Paulo não vai brigar por absolutamente nada. Então, alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa precisa ser feita. E o quanto antes. Senão, daqui a pouco, a situação, como eu falei, vai ficar crítica, né? A gente está escapando da situação crítica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas, daqui a pouco, vai ser difícil. Então, a gente precisa acordar o quanto antes para não ser tarde demais. O São Paulo, uma equipe aí que nunca foi rebaixada, beleza? Ó, você que é novo no canal, está chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece, dá aquela moral para nós. Deixa aqui embaixo, aqui, ó, o seu sininho ativado. E também, se inscreva no canal. Não esquece, só clicar aí, ó, você já vai ser inscrito. Porque todo dia tem vídeo novo, todo dia tem conteúdo exclusivo sobre o São Paulo Futebol Clube. Para você que nos acompanha diariamente, dá sempre aquela moral. Não esquece, mais uma vez, curte esse vídeo e deixe o seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei. Amanhã eu tenho uma novidade muito boa sobre goleiros para vocês, né? Para todo mundo que gosta de goleiro. Amanhã eu tenho uma novidade, ó, excelente para todo mundo. Tenho novidade também sobre outras posições, por isso eu peço para você ficar sempre ligado. A janela de transferências do São Paulo já começou e tem muita coisa boa sobre o nosso time de coração. Tá bom, galera? O vídeo de hoje, infelizmente, vai chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas mais uma vez peço para você dar aquela moral para o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Vamos acompanhar aí a Copa do Mundo. Um abraço do alemão. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.